A solidariedade como projeto de sala de aula e também como fundamento para uma boa cidadania o nosso assunto hoje, nós estamos recebendo a especialista em psicopedagogia, Naime Pigatto. Naime, a gente falou muito de escola, falou muito na globalização, mas e a família? Onde entra aí nessas questões? Como é que a família entra nessas questões? Nossa, a família deve entrar o tempo todo dentro dessas questões, porque diz respeito a uma educação que ela precisa estar compromissada com a criança, com o adolescente que ela tem em casa, então ela precisa dar exemplo, ela precisa estar presente o tempo todo, além de dar exemplo, ela precisa estar acompanhando o que está acontecendo na escola. E nessas questões, especialmente hoje a mídia coloca nos fatos do cotidiano, especialmente a questão do preconceito, que ocorre muito, infelizmente, aí na vida. Como é que a escola, existe um papel da escola para trabalhar essas questões? Do que vem na mídia para relacionar aí com o dia a dia da escola? Por exemplo, um jogo de futebol, racismo no futebol, sabe? Ou preconceito contra a homossexualidade, tem como levantar essas questões do ponto de vista da solidariedade? Com certeza, porque a escola, ela reproduz, dentro da sala de aula, é reproduzido tudo o que acontece na comunidade, na sociedade. E dentro dessas questões, assim, de responsabilidade da escola... Que orientações que se dá para a escola trabalhar nisso hoje? Como as escolas têm trabalhado, né? As escolas, elas estão, a gente percebe assim, constantemente retomando as normas de convivência, que são importantes e devem estar sempre na pauta do dia a dia do professor. Se o aluno traz violência, o tema, e comportamento violento na sala de aula, é o momento do professor parar o seu conteúdo e estar conversando com esse aluno que está chamando a atenção para um problema que ele está vivenciando. E o professor hoje tem como fazer isso? Tem essa liberdade? Porque também se fala também a questão de respeito ao professor, né? Acima de tudo, e se vê, a gente está falando do racismo no futebol, mas muitas vezes chega o noticiário, claro que, espero que mais raro, mas a questão do desrespeito aos professores. O desrespeito aos professores, esse é um tema bem interessante da gente falar um pouquinho, porque existe a necessidade hoje, mais do que nunca, do resgate à autoridade pela condição de adulto que o professor tem na sala de aula, que é esse respeito à palavra de um adulto que já passou pela fase de criança, que já passou pela fase do adolescente, que está lá na sala de aula desempenhando uma atividade fundamental, e que muitas vezes é criticada, é questionada por esse aluno que chega sem limite, que não respeita a palavra empenhada, porque dentro de casa ele é a criança rei, ele é adolescente rei, porque os pais, como a gente estava falando antes, esse pai, essa mãe que passa o tempo todo fora, acaba comprando a educação com um presentinho aqui, presentinho ali, e sendo muitas vezes filho do filho. Então o professor se sente muitas vezes acuado, porque ele precisa executar o seu papel de condição adulto, desenvolvendo não só as noções de comportamento, mas também ele está ali para ensinar a aprender conteúdos socialmente adquiridos pela humanidade. Naime, muito obrigada pela tua vinda, pelas tuas informações. Assim, quando deu o plano aberto aqui, se notou uma sacolinha ali embaixo, que ela trouxe umas revistas do Cinep, que tem estas questões e que são compartilhadas nas escolas, nas escolas particulares, que tem temas. Temas, claro, que não só o que a gente tratou hoje, mas vários temas aqui, que é importante abordar, e até sem abordar em termos de sala de aula, com essa questão da solidariedade. Um feliz dia da solidariedade. Vamos aproveitar esse dia amanhã, né? Com certeza, vamos ser solidários, cuidando da água, cuidando de nós mesmos, fazendo o bem sem olhar a quem. Exato, e sendo gentis, um pouco mais gentis com os outros também, é bem bacana para aproveitar bem esse dia da solidariedade. O Cidadania fica por aqui. Obrigada pela sua companhia esta noite. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá. Bom fim de semana. Tchau, tchau, tchau.